Eu tava fugindo, eu tava fugindo porque eu achava que era a Peppa, entendeu? Mas eu tiro as coca. Eu falo que todos os testes, mesmo morto. Todo mundo acha que é a Peppa, mesmo ela sendo inocente. Peppa, tua fama tá pesada, amiga. Ai, cara. Ai, porque é obrigatório pedir as coca volta ali. Que? Pede a coca, coca é bom. Ai, cocaína. Sábado eu tomei uma bala, fiquei duríssimo. Gente, oxigênio, pelo amor de Deus. Tô aqui. Eu fiz um de cima, tô indo fazer um de base. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É o Geno. Ué? Ué, mudou agora, mas o Pedro, agora o Bruno? Ai, pô. Tem um corpo ali. Tem um corpo lá, perto da comunicação. Era enola. Gente, deixa eu falar. Eu tava junto com a Kate Boucher na elétrica. Eu achei que ele ia me matar, mas ele falou que eu ia matar ele. Enfim, eu corri e eu fui pra administração. Eu acho que eu passei por cima de um corpo, mas eu tava com o mapa aberto e não vi. A Peppa não denuncia mesmo. A Peppa é assim, ela passa pro corpo. Ai, que legal um corpo. Próximo. Normal. Quem que denunciou o corpo, gente? Foi o Chapacu? Foi eu que denunciei. Eu tava na comunicação, aí depois eu voltei ali por cima, fui subir. Aí eu vi o corpo da enola. Não tinha ninguém ali? Eu vi o corpo. Não. Eu tava fazendo a TESC na comunicação. Não. Mas eu cheguei bem, não. Na administração? É comunicação, não ali embaixo? Na administração é o que tava. Embaixo é a comunicação, tem uns escudos. Foi no corredor dos escudos? Ah, tá, tá, tá. No escudo ali? É bom que tem uma sabola caramelizada que é pra ele tirar pra eu escrever lá. Eu tava na navegação. Tem alguém na navegação? Eu tava na administração. Eu tava indo pra lá. Navegação, alguém? Não. Eu tava indo pra navegação. É porque é quase saindo quando eu fiquei fora. É porque eu fiquei... Tinha acabado de fazer a... A gente pula então, gente. É que tá. Mas o Léo tá muito quietinho. Eu pulei. Eu sou quietinho. Eu votei. É o Léo. Ele votou também, é quietinho. Mostra, votou em mim. Qual que é o hambúrguer aí que tem cebola caramelizada? Calma. Eu te vi o cú pra vocês, gente. Que putos daí. Porra, dando fome pra caralho. Peppa, Peppa, Peppa. Melhor. A gente discutindo de corpo morto aqui, o cara lá no fundo. Ah, mas e um hambúrguer com ketchup e mostarda você quer? Porra, Sam. Aí depois, não? Três corpos aqui. Três corpos? Não, eu nem tava com fome. Já tá me dando fome. Ah, eu pedi. Eu fui inventar. Deixa eu lembrar aqui que eu pedi. Um X. Tudo. Ai, vamos matar. Tô preso. Eu morri. Você morreu? Eu quase morri. Morreu aonde? Achei, achei. Tá na elétrica. Tá na elétrica, gente. Eu tava nas câmeras. Pior que eu não vi, gente. Eu tava preso no centro. Aí eu fui na elétrica, tava lá. Tá na elétrica, aí você saiu e entrou na vent. Foi isso, Gueno? O que tu fez? É, Gueno. Posso explicar? Eu tava nas câmeras e eu vi que o Chupacu tava no armazenamento, preso. Que fecharam as portas. Quando abriu as portas, ele deixou o corpo, entendeu? Foi. Eu tava preso no armazenamento. Eu não sei se ele achou tudo. Eu tava no refeitório. Eu acho que já é o segundo corpo que o Chupacu denuncia e eu tô achando isso estranho. Amor, e eu tava preso no armazenamento? Não tem um culpa se a elétrica é do lado do armazenamento? Esse é o menino. É o menino? Vai o menino. Eu não sei. Não cabe a minha. Ah, eu não sei, gente. Se for menino, vai ser Júlia. Se for menino, vai ser Júlia. Quem tá assistindo a vida aí? Se for menino, vai ser rosa. Eu vou votar. Ô, gente, mataram a... Meu pai. Eu vou apelar. Vocês votaram em quem, hein? O bebê tá bem. Eu tô desconfiando de quem tá me acusando. Sabe? Quem foi que me acusou aí? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que não é, não é, o chupacuinho é o amarelo, eu acho que tá vindo preto, azul e branco. Quem é que tá me acusando? Qual é a cor aí, hein? Quase o claro. Quase o claro que vai te acusar. Peraí, dá um fecho nesse lixo. Eu tô te definendo. Vira o ar de pílula! Meu Deus! Se vocês fossem da família Bravanel, a gente quer saber tudo bem. Abaixa o tempo, abaixa esse vídeo. Ai, desculpa. Três horas falando a mesma coisa pra você fazer. Tem gente que não baixa em baixo já. Pronto, fez o de cima. A gente tem uma próxima desconfiança aqui já. Ai, quase que eu venho nessa bosta. Eu não vou completar uma tarefa nenhuma. Ah, vai, revoltadinha do caramba. Vai completar sim. Foi ridículo, gente. Alguém fez um complô pra me tirar e eu era inocente. Eu espero que vocês lembrem quem fez o complô. Ah, ele me deu um clube, querida. Lembrem quem fez o complô, só pode ser essa pessoa. O complô sempre faz o complô. Combal, tá fechado. Acabei as minhas tarefas. Tô fazendo a minha última então. Gente, o Amalelo tá parado. Tava parado aqui do lado. Ganho, me amo. Não, perdendo. Puta. Eu ia denunciar o Chupacu depois. E aí, Caio? Quando eu vi que não era você eu falei, é o Chupacu. Mas aí, não sei. E o que eu falei pra ti, Caio? Eu falei que o Chupacu denunciou dois pontos. Boa noite. Eu falo muita coisa, ninguém me escuta. Foda-se. Alguém deu boa noite? Ganho, entenda uma coisa. Eu sou eu, Ganho. Não tem muita falta, Caio. Tem muita falta. Eu vou mutar porque eu não gosto de jogar como impostor com o microfone aberto. Ah... Ai, coitado. Chupacu, viu? Eu tô longe do reato, gente. Tô indo, tô indo. 20 segundos. Ah, ah! Ó, a Pepa tá parada aqui, ó. Ai, desculpa. A Enola também, viu? Meu Deus, gente. Tu que tá parada aqui fazendo o que, Caio? Olha, por favor, viu? Acabou mesmo de achar o reatório, caramba. Você é burro? Olha, eu tava fazendo ali na... como é que é? Comunicação. E eu vi alguém passando por cima. E daí eu subi na... não, tava na comunicação. Daí eu subi pra navegação. Tava onde o corpo? Navegação. E daí eu não lembro sério, eu acho que foi o preto que passou por mim quando eu tava na comunicação. Aí. Tinha várias pessoas no reator. Mas eu não lembro exatamente quais. Só a Enola. É, eu vou falar que a pessoa no reator com muito ódio. Tava aí o Pepa. Tava aí o Pepa. E mais alguém no reator. Eu tava no reator com a Enola. Eu vi alguém passando. Se era o preto ou era o azul, não lembro daí. Mas eu acho que era mais o preto porque tipo assim a tonalidade que fica quando tem uma task na frente parece ser mais o do preto. É. 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 Pepe e seu pai. É. É. Pepe e seu pai. É. Pepe tá defendendo seu pai. É o filho. Vamos no seu pai Se for ele, então é a Pepa também Bora, bora no seu pai Se for a Pepa, vai ser o Pacu Eu vou no Chupacu também Ó, tá vendo? O seu pai e o Pepa votaram em mim São eles, minha gente, são eles São eles É o Pepa e o seu pai É o Pepa e o seu pai, minha gente Se não caíram nessa, eles vão me matar Eles vão me matar Não tem vergonha na cara, mano Que horror Que horror É eles dois, é eles dois, minha gente Gente, essa aula de atração Não tem vergonha na cara Gente, é eles dois Tá vendo? Não tem vergonha na cara Ele acabou de entrar na ventilação na minha frente Quem? Gente Eu? Não, eu fui andando, eu fui andando Eu fui andando O Caio matou É, o Caio matou É lag, é lag Mas eu não entrei na ventilação, não Esse Snorlocks já foi impostor três vezes seguidas Eu não quero mais impostor, gente E esse hack, hein? Eu vou matar hack Se eu for impostor de novo eu vou quitar, eu vou quitar, vai ficar bem claro O Caio matou, fez toda a volta, ficou no lado da Pepa, foi ganhar um alívio da Pepa e a Pepa defendeu ainda Mas eu que não tava do teu lado Eu que a gente acabou de te matar, Pepa Eu te matei, abriu um sorriso lindo, é tão lindo Eu não acredito que eu matei ele primeiro, mano Olha, o Caio pode ficar comigo a partida inteira, eu nunca vou defender ele, porque ele é muito rápido Ele é da puta Eu tô fazendo embaixo Eu tô fazendo embaixo Ó, tia Tá, alguém fez o Rosinha pra mim Acabei de terminar, meu anjo Ó, eu sozinho, o Chupacu passou direto por aqui Ó, me fecharam aqui, ó, me fecharam O Rosa fez o... Gente, onde é? Eu tô preso Tô preso aqui Misericórdia Tô de olho, hein Tô de olho Porra Oxigênio de novo Eu vou no... No Dual 2 aqui Foi ele embaixo, Pepa Rafael, eu tô assustando da sensação Foi onde o corpo? Eu cheguei ali na parte de cima do oxigênio e tava lá morto já Eu tava na navegação, minha gente Tava embaixo, eu Eu vi um vermelho passando em cima ali Não, não, que o vermelho tava comigo O vermelho tava comigo lá no oxigênio O que eu ia fazer? Mas como é que tá de mim? A gente tava junta Não, a gente tava junto na DM, migo Eu tava em... Não, tava no oxigênio Não, migo A gente fez oxigênio da DM e alguém tava fazendo em cima E o cara morreu em cima Eu já tava lá em cima Eu já tinha feito a task Mas como é que tu não me viu ali? Porque tu chegou depois, meu amor Vamos ver então agora Meu Deus Gente, não sou eu De novo Meu Deus Por favor Por favor Eu não quero mais, gente Sabe Não, agora é sério Se eu for de novo Eu vou quitar